Três pessoas foram presas na manhã desta terça-feira, suspeitas de comercializarem produtos falsificados no sul de Minas. Os mandados foram cumpridos em Pouso Alegre e Eleodora. Segundo o Ministério Público, o lucro estimado é de R$ 1,8 milhão desde 2018. A operação foi chamada de Marketplace e está sendo realizada pelo Ministério Público de Minas Gerais, do GAECO, da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal e da Receita Estadual. Foram cumpridos mandados de prisão preventiva e seis de busca e apreensão. Segundo o Ministério Público, as investigações começaram em maio deste ano. Dois irmãos, auxiliados por parentes e pessoas próximas, vendiam mercadorias falsificadas, mas anunciadas como originais por meio de marketplaces, ou seja, plataformas na internet que concentram um grande número de vendedores. Dentre os itens comercializados estão fones de ouvido, relógios, videogames, carregadores de telefones celulares, entre outras mercadorias, com preços ligeiramente inferiores aos dos produtos autênticos. Somente após a entrega é que os consumidores percebiam que eram produtos falsificados. O Ministério Público concedeu entrevista coletiva e deu mais detalhes da operação. Marketplace que visava a desbaratar uma organização criminosa, praticante de crimes contra relações de consumo, fraudes ao consumidor, a publicidade enganosa, além de violação de patentes, crimes fiscais, lavagem de dinheiro e também organização criminosa. De acordo com as apurações, até o momento realizadas, foi possível perceber que um núcleo familiar acompanhado de pessoas em seu relacionamento próximo abriam diversas empresas em nome de terceiras pessoas. Essas empresas serviam para se habilitar como vendedoras nesses sites que congregam vários anunciantes online, as chamadas marketplaces. Então, a partir desses anúncios online, em que eram ofertados produtos falsificados como se fossem autênticos, ocorria muitas vezes a lesão ao consumidor, seja por ele ser enganado com a oferta, seja por receber um produto de má qualidade. Muitas vezes, ao perceber a fraude, o consumidor solicitava o estorno do valor pago, o que era feito pela própria marketplace. Assim, essas empresas que prestam esse serviço, experimentavam um prejuízo financeiro de vulto. Em outras situações, a pessoa adquiria aquela mercadoria, ciente de que se tratava de um produto, entre aspas, pirata, um produto falsificado. Contudo, isso também consiste, ilícito penal, por violar a patente de quem fez aquela mercadoria, de quem fez aquela invenção. Pois bem, além das pessoas físicas e jurídicas que funcionavam como anunciantes, foi detectado também um conjunto de pessoas que abriam contas bancárias, então, em nome de terceiras pessoas, de forma que os principais investigados não usavam contas bancárias próprias. A partir dessas informações recolhidas até o momento, esses indícios apontam para um faturamento mensal da ordem de R$ 50.000 a R$ 60.000,00, o que, em análise do período de atuação que nós detectamos de tais atividades, pode-se falar de um faturamento estimado na casa de R$ 1,8 milhões. R$ 1,8 milhões de reais.